A Autoridade do Município Baucau se muda negociante e remercado Vila Nova no Vila Antiga Baucau, Iratinané. Secretário do Planeamento Integrado do Município Baucau, Eduardo Felipe Ximene Sateden, condição Mercado Fon, Iratuanau, o Facilidade Hanessan, Moru, B, Eletricidade, Atero, no Facilidade Sira Salog. Também a Autoridade Ramutu, o Entidade Soto, que discute no ralo levantamento para negociantes que ocupa espaço público no ralo a ficção para dados negociantes e remercado Vila Antiga no Vila Nova. Nune, ele muda para o Mercado Fon, Iratuanau. Para o encontro com o vendedor de Sira Roto, Sira é importante ter prato completo para o Mercado Fon. Iratuanau, Muro, Atero, B, Eletricidade. E o governo completo é autônomo, para depois ter prato completo para o Mercado Fon. Para depois ter prato completo para o Mercado Fon. Negociante Felicidade dos Santos no Antonio da Costa Suarez Ateten, Hanessan negociantes e o Mercado Vila Antiga no ocupa espaço público, pronto coopera o Autoridade Munisípio Baukau o de mudaba Mercado Fon Tuanau. Iratuanau, Muro, Atero, B, Eletricidade, M. O mercado está muito mais. Mas o mercado está muito mais. O mercado está muito mais. Mas está preparado para o mercado de estabilidade. O segundo, preparado o bebê. O terceiro, o arco-fácil, a cintura, o leço, o todo está completo. O mercado está pronto para o mercado de estabilidade. Ocupa espaço público, parte, autoridade e município, se reala o levantamento. O Simunicípio Balcau, Pedro de Almeida, Bairro Tadeli.